Bom, agora que a gente tem o nosso time todo level 100, eu já quero fazer algumas mudanças nele, porque eu não tô tão feliz de seguir o meu time, pessoal. Bom, tem três pokémons aqui que eu não gosto tanto. E os três são esses aqui. E por que eu não gosto desses, pessoal? Porque o pessoal já tá usando muito. O Ginga já é um pokémon muito usado. Esses dois aqui o Yuri já usa, por exemplo. Esse aqui, por exemplo, é o inicial do Yuri. Ou seja, são pokémons que eu não gostaria de ter tanto no meu time. Foi por isso, então, que eu separei alguns. Os pokémons, pessoal, que eu gostaria que tivesse no meu time são esses aqui, ó. O Glaceon, o Piplup, né, que futuramente vai virar um Empoleon. E o Raticate também, né, que é o nosso Raticate tunado. Eu sei que o Raticate aqui talvez não seja uma boa escolha, mas por enquanto é o melhor do que a gente tem aqui, tá vendo? A gente não tem pokémons muito bons. Talvez eu tenha algum inicial legal aqui, só que eu não sei muito bem quais iniciais são tão fortes. E, cara, a minha ideia, então, é fazer esses pokémons aqui virarem level 100. Só que, por enquanto, eu não vou utilizar eles. Eu vou deixar eles no meu PC, pessoal, porque aqui no servidor, a qualquer momento, a gente pode entrar em uma batalha pro pessoal tentar roubar a gente. Porque pra quem não tá acompanhando a série, aqui na série a gente tem uma regra aqui. Caso eu desafie algum participante e ele perca a batalha, eu posso escolher um pokémon do time dele pra pegar pra mim. Ou seja, não é muito boa a ideia, assim, eu ficar andando com o pokémon level baixo, certo? É melhor ficar com o time bom por enquanto. E aí sim, quando eu melhorar todos os meus pokémons, eu começar a trocar. E, falando nisso, pessoal, eu tô querendo já começar a atacar algumas pessoas. E quando a gente vai trocar, eu vou precisar dar um pokémon meu pra ela, certo? Então, eu tô pensando em pegar uns pokémons aqui que não são tão bons. Só pra gente ter alguns pokémons, caso aconteça isso, eu conseguir, né, dar um pokémon aleatório pra pessoa de qualquer jeito. Então, eu já vou pegar esse ratatá aqui por enquanto e vou deixando eles em uma box separada. O bom desse time que eu tô usando aqui, pessoal, é que eu já tenho todos os ataques certinhos neles, ó. Eu tô com tudo, menos esse aqui que tá mais ou menos, porém, de resto, basicamente, todos os ataques são os corretos. Então, ou seja, aqui eu tenho um pouquinho de vantagem sobre as pessoas. Só que, mesmo assim, eu gostaria muito de já começar a utilizar esses pokémons meus aqui, ó. Já que são uns pokémons, assim, que do meu peito, assim, eu falei, né, que eu iria utilizar o Gleison, só que eu esqueci ontem de evoluir ele. Depois que eu fui parar a pensar, eu falei, mano, cadê o meu Gleison? Aí, na hora que eu vi, eu falei, nossa, eu esqueci de evoluir ele, né, mas fazer o quê? Assim que eu iria entrar no Sephidore, eu obedi pra ele me ajudar, né, a evoluir já alguns pokémons meus. Porém, no momento, só tá eu, Alex e o Caps. Então, isso vai ficar um pouquinho impossível. E antes que vocês me perguntem sobre esses Candy XLs que estão aqui no meu inventário, ontem, né, o Droidec me chamou pra uma batalha, não valendo nada. Mas caso eu ganhasse, ele falou que ia me dar 4 desses candiess. E, obviamente, eu ganhei, né, pessoal? Meus pokémons estão muito fortes. Então, tipo assim, foi bem tranquilo até de ganhar. E é por isso que eu tô com esses candiess, tá? Pessoal, vocês lembram que eu tinha falado que eu queria roubar alguém hoje? Pois é. Olha pra você ver quem acabou de entrar no servidor, ó. O Gol. Basicamente, eu sei que o Alex e o Caps eu não conseguem roubar porque eles estão muito fortes. Não sei, tipo assim, não é que eu não consiga. Talvez eu consiga, só que eu não tenha certeza. Então, cara, agora eu vou ver se eu chamo o Gol aqui pra gente conversar, porque eu não sei com o que o Gol tá, com o forte ele tá. Se eu ver que os pokémons dele não estão tão fortes, e eu consigo derrotar ele 100% de certeza, eu vou desafiar ele e vou pegar um pokémons dele, pessoal. Vai ser o Gol, então, minha vítima mesmo. Fala, Zony. E aí, mano? Como é que você tá, velho? Ô, Pulgão, como é que você tá, cara? Tá bem, tu? Cara, eu vim aqui só pra elogiar o seu Pikachu, que assim, está, assim, muito, muito... Eu não consigo mentir, cara. Deixa aqui, ó. Ah, tá. Cara, olha só. Olha o que você tá falando, hein? Ô, Pulgão, a gente não conversou muito ainda, né? Mano, a gente não conversou nada ainda. Por isso que eu tava falando com a galera, mano. Tipo, eu já conversei com quase todo mundo aqui do servidor, mas você, a gente só deu uma esbarradinha e tudo mais. Eu nem sei como é que você tá. E, cara, seu pokémon inicial, deixa eu ver. Como é que ele tá? O pokémon inicial é esse aqui, ó. Olha pra você ver. Dá uma olhadinha. Ah, olha. É, level 100, bonitão, né? E o seu? Como é que o seu tá aí, Pulgão? Como é que o seu tá? Cara, mano, meu pokémon inicial, cara, ele me deu um segredo, tá ligado? Não tô muito afim de mostrar pra galera, não. Ah, então... Ele é um segredinho. Mas, mas, no entanto, no entanto, todavia, eu posso mostrar pra você aqui, mano, o meu anãozinho. O meu anãozinho predileto. Caraca, já tá, ó. Ó, cara, já tem mega. Ó, ó, mano. Se liga só esse outro bichinho aqui, ó. Esse aqui também tá bonito, hein? É, me mostra o time todo aí, já. Caraca, é o mega bonito. Caraca, quem... Olha isso aqui. Tem mega também? Cara, me mostra o time todo aí de uma vez, pra mim ver como é que tá. Tá, tá. Eu tenho também o pokémon shiny, cara, que eu peguei, tipo, ontem. Ele tá municipal ali, tipo, ó. Olha, 94 já? É, mano, o pokémonzinho shiny, velho. É bonitinho, mano. Tá bonitinho, bonitinho. É só usar com esses três aí, só. Ó, temos aqui o meu pokémon. Mano, esse aqui é o meu pokémon fera, cara. E, mano, esse aqui eu acho que é um dos meus melhores pokémons. Talvez. Eu não sei ainda direito. Eu tenho que ver o que a galera vai comentar. Porque, tipo assim, mano, eu gastei cinco dreamball pra capturar esse bichinho aqui. Ah, entendi. Foi o único pokémon que eu demorei demais pra capturar. Eu acho que tem alguma coisa a ver, não tem? Cara, pode ter. Pode ser que sim, né? Cara, você tá até aqui bem forte, né? Olha, temos aí o Furfou. Ah, o Furfou, que é um pokémon bom também. Ah, pokémon bonitinho, né, mano? Fazer, o Gão, você não pode mais fugir. Se eu ganhar, eu quero um pokémon seu, tá? Aceita aí a batalha. Oi, mas tem alguém me chamando aqui, gente. Não, 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 pode voltar aqui. Pode voltar aqui que a gente vai batalhar agora, o Gão. Eu gostei de um pokémon seu ali que eu gostaria dele. Ai, meu Deus do céu. Caraca, você não tá nem com a vida cheia? Mano, é sacanagem, cara. Eu não tava com a vida cheia, eu não tava preparado a batalhar, não, cara. Ah, meu amigo, então, sinto muito, tá? Já vai... Ai, meu Deus do céu. O Gão do céu. Qual será que eu pego, hein? Ó, pera, boa, Charizard, já foi. Ô, 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 Zane, qual foi, mano? Ah, calma, cara, não, calma, calma. Que isso? Ó, já foi mais um também? Ô, Zane, isso é palhaçada, mano. Não, palhaçada por quê, cara? Não, palhaçada isso aí, cara. Você me chamou aqui pra mostrar os pokémons, você quer não roubar um pokémon meu, cara? Não, não, óbvio que... Mas é tudo negócio, seu Gão. O problema é isso. Ah, você derrotou o meu, né? Mano, ele tem... Mano, os pokémons dele devem estar tudo nível 100, velho. Tá, cara, óbvio que não, óbvio que não tá o Gão. Tá bom, derrotei mais um então já, nice. Ó aí, nossa, por pouco, ok. Ai, meu Deus do céu, vamos embora, time. Ah, mano, o Geng é nível 100, mano. Para, velho. Já vai. Eu não tenho um pokémon, mano. Qual foi, Zane? Calma, cara, calma, ainda não acabou, não. Vamos lá, vai, ainda tem como você ganhar ainda. Mano, não dá, mano. Olha pra vontade com 29 de vida, meu Deus. Mano, eu nunca mais ando com um pokémon assim, velho, na moral, mano. Mano, foi golpe baixo isso aí, ó. Ninguém me avisou nada, foi golpe baixo. Ah, mas você queria que eu te avisasse que eu ia te roubar? Óbvio. Não, óbvio que não, né, amigo? Relaxa, mano, relaxa. Meu Fufrou vai ganhar tudo, velho. Ó, boa, ganhei? Ai, meu Deus do céu. Agora eu tenho que escolher um pokémon, né? O Gão, não tenta fugir, não, cara. Porque, ó, tô com uma chadinha aqui e eu vou querer, sabe qual? O Charizard, tá? Não, não, não. Charizard, não. O quê? Charizard, Charizard, na moral, vamos, vamos, vamos conversar, cara. Cara, não vou conversar nada, não. Ei, meu time, a gente já tá preparado já pra atacar os outros e você foi o primeiro. Como é que você foi o time? Ah, o pessoal, a minha aliança aí, né? Aliança nervosa aí que eu fiz. Como assim você fez aliança? Tô sabendo isso, não. Não tá sabendo, não? Eu, o Freeze, o Yuri, o Wolf, o Trevor e o Ace, a gente tá numa aliança. Vem, vem aqui trocar, cara. Tá fugindo demais. Não, 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 não. Tô fugindo, não. Tô prestando atenção aqui. Como assim aliança, Zara? Eu não tô te entendendo, cara. A gente já tá numa aliança pra se proteger, entendeu? E também, obviamente, pra atacar o pessoal. E você foi o primeiro, você acredita? Caraca, mano, eu comecei com chave de ouro, né, mano? Perderam meu charizard, nível 100. E Mega, né? Lembrando que tem a Mega dele ainda, né? É, só que não vai com a Mega, né? O quê? Ah, meu, o cara, você não vai dar pedra? Beleza, beleza, safe. Tá querendo demais, né? Ah, não, 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 não. Tá certo, não, tá certo. Vai com a Mega assim, vai. Ah, mas vai pegar a Mega também? Não, tem que mandar. O combinado é assim, né? É verdade, o combinado é esse. O combinado é o combinado, o combinado é o combinado, galera. O combinado é o combinado. É triste perder, mas fazer o quê? O combinado era esse. Cara, fique à vontade aí. Ô, Gão, foi muito bom, tá, conversar com você, ok? Se eu fosse você, eu se protegia melhor. Você ainda tá bem fraquinho. Então, cara, eu vou ali agora, né? Agora que eu tenho um charizard, eu posso aproveitar meu fruto, né? Cara, eu vou... Meu anãozinho, eu vou atrás de você, tá, moço? Você relaxa, eu vou tirar você da mão desse... Deixa você ser curubo aí, tá? Você vai sim, você vai tirar sim. Eu vou te mostrar o que você vai fazer. Eu vou tirar, mano, eu vou tirar, mano, você vai ver. É, pessoal, deu super certo então o que a gente queria. A gente realmente conseguiu roubar um Pokémon do Gol. E, cara, foi um Pokémon ainda com a Mega, olha isso. Ele tem literalmente o Mega aqui, é o Mega X? Isso mesmo, o Mega X, ó. E, cara, se não me engano, esse aqui é o Mega que muita gente acha o mais bonito do jogo. E, tipo assim, a gente conseguiu ele sendo não fazendo nada. Ô, caraca, dá pra me voar nele também, ó. Caraca, que da hora. Eu acho que agora, o que vai acontecer? Todo mundo já tá sabendo da nossa aliança. E, provavelmente, o Gol, ele vai tentar entrar em contato com alguém pra já, né, fazer uma aliança contra a gente. E eu acho que essa pessoa vai ser o Alexei, pessoal. O Alexei é uma das pessoas muito fortes. E que, tipo assim, ele não tá na minha aliança. E não sei se ele tá muito, tipo assim, feliz com a nossa. Porque a gente não chamou ele nem nada. Então, provavelmente, ele vai fazer uma e já vai tentar atacar a gente. Só que o fogo, né, pessoal, é que a gente tá muito forte. Então, ele vai precisar fazer uma aliança com pessoas muito fortes também. Porque, senão, eles vão tudo tomar um couro, ó. Vai tudo tomar couro. Só que agora eu acho que eu vou chamar algumas pessoas do meu time, pessoal, pra já mostrar que eu consegui roubar um primeiro Pokémon. E ver se eles têm algum plano pra eles se proteger mais. Porque eu acho que agora o servidor inteiro vai virar contra a gente, tá? O que eu fiz aqui foi da hora. Mas vai virar uma bola de Neme enorme. Tá, pessoal. Eu acho que o Yuri tá na casa dele aqui. Deixa eu chegar correndo. Ô, Yuri. Comigo. Opa, opa. Então, Yuri. Primeiro, eu tô desesperado, cara. Por quê? Olha pra você ver o que eu acabei de conseguir aqui, ó. Olha pra você ver. Tá vendo? Charizard, nível 100. Aham. Com a Mega, Yuri. Caraca, mano. É dragão em fogo esse cara, né? Então, mas você não sabe qual que é a boa, né? Qual que é a boa? Não é meu esse dragão aqui. Você não tem? Não, não é meu ele. Ah, de quem? Ah, você roubou? Aham. Eu já roubei o primeiro Pokémon, Yuri. E agora eu tô com medo, tá? Ah, entendi. Por quê? Eu vou ver eles irem em você. Aham, porque eu acho. Eu roubei esse Pokémon aí do Gol, sabe? A minha percepção é. Ele vai entrar em contato com o Alexei. Eles vão montar uma lança e vão vir atrás da gente. Mano, o Alexei tá on. Inclusive, ele tá ali na casa dele, mano. Ele tá ali? Eita aqui, velho. Tá ali na casa dele. Eita, tampa aí, tampa aí. Cara, de verdade, eu tô com muito medo, cara. E eu queria, mano, ajuda sua. Porque você sabe que eu tô usando alguns Pokémons aqui que a galera já tá usando, né? Principalmente você. Você tá usando o X-Quadril, o Heidegger é o seu inicial, certo? Mas, mano, você tá muito campeão, velho. Então, por este motivo que eu quero tirar esses Pokémons do meu time, sabe? E quero colocar outros. Eu tô usando esses por enquanto que são os Pokémons mais fortes que eu tenho. E, tipo assim, você tá ligado que agora o pessoal vai vir atrás de mim, principalmente, né? Sim, sim. Então, precisa desses Pokémons pra me ajudar. Só que eu quero evoluir esses aqui, ó. Ah, então já já deve saber. Eu já até sei o que você quer, já até sei. Cara, ó, eu vou querer o Pliplup, eu vou querer o Haticate e eu vou querer o Glacium também, entendeu? Você quer colocar todos no 100? Eu quero colocar todos no 100. Evolui todos e eu sei que você tem a Blitz aí. Então, eu vou ir pedir ajuda pra você, entendeu? Apesar da gente ser aliado, eu vou começar a cobrar. Não, eu te dou isso aqui, ó. Eu te dou isso aqui, ó. Eu te dou isso aqui. Você quer esse que você... O que você vai me dar? Ó, eu vou te dar quatro desse aqui, ó. Ó, tá bom? Ficou bom? Gostei, gostei. Então, aí você me ajuda? Vamos lá, então. Comece os trabalhos. Cara, primeiramente, eu vou até testar um negócio aqui. Espera, até o Haticate, você quer no 100? Então, o Haticate é o meu Pokémon menos pior, sabe? Então, vamos lá. Vamos testar aqui só uma coisa, ó. Eu quero ver quanto que o Glacium vai ficar com um desses danos. Pessoal, pronto. A gente fez uma batalha aqui e olha pra você ver. Eu fiquei level 54. Ou seja, não vai demorar tanto assim, vai? Vai nada, mano. Vai ser rapidinho. As melhores blitzes pra upar Pokémon é comigo, meu amigo. Pois é, ontem foi seis Pokémons, agora vai ser o quê? Vai ser só três, então vai ser até tranquilinho. E, pessoal, então já volto pra vocês. Assim como os Pokémons a gente tiver tudo level 100. Porque eu vou deixar tudo level 100 agora pra não ter erro mesmo. E a gente já conseguiu utilizar os Pokémons que eu tanto quero. Pronto, pessoal. Então, a gente já conseguiu evoluir os Pokémons aqui. E, cara, o que você achou desse meu novo time agora com o Glacium, o Empolion e o Haticate do nada do level 100? Mano, esse aqui eu acho que é a maior loucura que eu já fiz, mano. Haticate level 100, mas o que você achou, cara? A gente tá podendo, a gente tá podendo, né? É, o bom é isso, tipo assim. Porque, como vocês viram, pessoal, em uma batalha a gente já conseguiu chegar no level 50 rapidão. Ou se demora o quê? Uns 10 minutinhos pra cada pro Pokémon, ou Yuri, mais ou menos? Mano, menos. Eu acho que uns de 5 a 10, uns 7. Por aí, é, então. Por aí, pessoal. A gente não demora muito, até porque a gente já pega de uma vez e vai aí, tipo assim, vai até o final. Ou seja, a gente pega um Pokémon e evolui até o 100, depois o outro Pokémon até o 100. Então é muito rápido. Se eu quiser depois evoluir pro Pokémon pro level 100, eu posso pedir o Yuri. Ah, sabe uma coisa? Se você tiver um Lucky Egg, isso daqui vira um minuto. Nossa, o Lucky Egg, cara. Mano, a gente pode ir atrás de um, hein? Mano, o Lucky Egg e eu treinar o EVS de HP dela. Ah, é verdade, pra aumentar, né, cara? Eu acho que isso daí pode ser uma das próximas coisas que a gente pode ir atrás. Porém, Yuri, era só esse mesmo que eu queria. Agora, mano, eu acho que eu vou ter... Sabe o que eu acho que eu vou fazer agora? O que você vai fazer? Eu vou espiar, eu acho, o Alexei. Nossa, boa, hein? Pra ver o que ele tá fazendo, pra ver se ele tá montando algum time. Então, cara, se eu tiver alguma notícia, eu te conto. Porque, cara, eu vou lá rápido, senão eu acho que... Não sei, eu tô comido, cara. Eu tô com medo de se atacar dando, sabe? Então vai lá, vai lá. Então tá, já volto, hein? Bom, pessoal, eu acho que eu vou dar uma espionada aqui no Alexei. O bom que ele não tá me vendo, ó. Deixa eu já chegar aqui quietinho. E deixa eu ver se ele tá fazendo alguma coisa que é meio que suspeita. Deixa eu ficar aqui atrás dessa árvore. Que eu acho que aqui ele não vai me ver, não, ó. É só ficar bem shiftzinho aqui. Cara, parece que ele tá só mexendo nas coisas dele ali de bridge, né? Ó, ele tá dando uma andadinha, tá indo pra casa dele. Cara, de verdade, parece que o Alexei tá bem tranquilo, tá? Ele tá fazendo as bridge dele, tá normal. Então, mano, quer saber? Eu vou ali conversar com ele e falar alguma coisa. Ah, aqui, ó. Já tá me vendo. Ô, Alexei. Oxi. Tá onde? Opa, opa. E aí, cara, tudo bem? É, tudo bem. O que que tu tá fazendo aqui que tu quer? Cara, então, eu queria te mandar uma coisa. O Hugo conversou alguma coisa com você hoje? Conversou, conversou. O que que ele falou? O que que ele falou? Falou umas coisas aí. Por que a curiosidade? Não, eu gostaria de saber o que que ele falou. Você poderia falar pra mim? Não posso. Por quê? É segredo. Ah, não. Entendi, pô. Provavelmente ele falou sobre isso aqui, né, Concei, então, né? Já que tá segredinho, né? Hum, eu fiquei sabendo mesmo que tu roubou o lugar dele, que tá fazendo um timezinho aí pra roubar Pokémon. Eu fiquei sabendo de coisa, né? Não, não, não. Fiquei num momento algum, falei que eu estou roubando Pokémon. Falei que eu... Fiquei sabendo de coisa aí, não sou bobo, não. Não, não. Não, aí você... O que? Você tá puto? Tu não, tô não. Tô de boa. Não, tá tranquilo? Tô tranquilo. Entendi, pô. Entendi. É bom você não ficar puto mesmo, não, Alexei? Porque senão o próximo vai ser o seu, tá? Pode vir, parceiro, pode vir. Já peguei o do seu amiguinho aí. E se você ficar me moscando muito, vai ser o seu próximo, tá? Falou aí. Estarei te esperando, pode vir. Pode vir, então. Cara, em vez de eu tratar o Alexei normalmente, cara, eu já ameacei ele de roubar os Pokémon, cara. Mas vocês viram, pessoal, que ele tava meio esquisito, né? Ele não tava falando normalmente, ele tava já meio pé atrás, assim, na hora que eu cheguei lá. Cara, mano, mas por que que eu ameacei ele, cara? Nem eu, eu sei por quê. Sei que agora a gente já arrumou, meu, pessoal. Nosso time tá contra o time do Alexei e do Gão. Eu não sei de verdade qual vai ser o time deles, porém a gente vai ter que recrutar mais pessoas pro nosso time, eu tenho certeza disso. Porque, mano, eles vão vir em quente agora, ainda mais agora com a galera... Nossa Senhora, pra quê, cara? Eu não entendi nada. Mas eu vou aproveitar, cara, que eu já tô aqui. Eu acho que eu já vou falar também alguma coisa pro Brinks. Porque eu lembro que ele tinha falado sobre entrar no nosso time e tudo mais. Então eu vou mostrar o Charizard pra ele e ver o que que ele acha. Ô, Brinks, você lembra que você tinha falado... Oxi, você tá dentro da árvore aí, cara, que isso? Como assim, cara? Mas, ó, será que você tinha falado que você queria entrar no meu time e tudo mais? Ô, lembro, lembro muito bem, sim. Então, hoje eu acabei fazendo duas cagadas. Primeira coisa, eu roubei o Pokémon do Gão. Uuuuh, Charizard. Já, já. Com o Mega, tá? Então, pois é. Então, só que aí, não satisfeito, eu fui na casa do Alexei e xinguei ele ainda, sabe? Ameacei ele. Você xingou ele? Eu ameacei ele ainda, cara. Ah, eu sou demais. Ou seja... Nossa. Assim, eu tô um pouquinho ferrado, não sei se você sabe, né? Não, é, eu sei. Eu te contei. Não, o quê? O Alexei, ele veio atrás de mim e aí que tá. Ele recuperou o Pokémon dele e roubou o Pokémon meu ainda. Meu Deus, cara. Pra mim, você tava com o Lucario dele ainda. Não, mano. Ele veio e roubou. Veio com o time 100% forte. Nossa, cara. Ele criou estratégia. É o bichinho ligeiro, mano. Nossa, mano. Não, mas eu vou atrás dele pra recuperar. Eu vou atrás. Não, por favor, cara. Vai atrás mesmo. Vai criar uma guerra e não sei o que, senão. Não, então. Isso aí que eu ia falar. Eu vou depois ver se eu já consigo aqui meio que fazer uma reunião pra ver se a gente realmente vai trazer mais pessoas, sabe? Porque eu sei que você tá com esse interesse, né? Sim, sim. Estou com interesse e não vou sozinho. Eu já estou montando meio que uma aliança, então queria juntar as duas também. Boa, é uma boa. É uma boa. Quanto mais gente assim, melhor. Bem melhor, bem melhor. Então, cara, o que eu vou fazer? Eu vou começar agora, né? Começar com o pessoal, dar aquela analisada. Então eu volto com você depois, pode ser? Pode ser, então. Aí você me fala, fechou? Fechou, mano, cara. Ó, foi um nightzinho. Já o nightzinho básico aqui. Vou ali, então, cara, que eu tô com até com a gente ficar nos lugares, assim, porque daqui a pouco o Alexei aparece, cara. Vai vim, vai vim. Ali ele gira, mano. Vai lá, vai lá. Mas é, pessoal. Agora, mais que nunca, então, eu vou precisar ficar muito preparado mesmo e realmente ter as pessoas certas no meu time. Porque seja bem provável que o pessoal vai tentar vir atrás de mim, com certeza.